O bote que vou cantar para um casal bem novinho Que no rio do carinho aprendeu a navegar Se uniu pra não brigar no dia do juramento É bem que nesse momento que pra Lucas tá falando Estamos comemorando um ano de casal Diz assim, baby, amor meu, não me esqueço de nossos planos Que eu fiquei mais de dois anos querendo um carinho seu O tempo se estendeu lá e chegou o momento Que eu li o seu pensamento Vendo você me olhando Estamos comemorando um ano de casal Socorro é muito feliz ao lado de Jô Castanha Um casal que acompanha a tudo que Baby diz Nunca que teve o que quis assinando o documento Não existiu fingimento quando ele estava assinando Estamos comemorando um ano de casal Vou ser sincero, rapaz, e eu mocinha sincera Mas como a vida prospera, nossa vida tudo traz Para pedir aos meus pais foi até nosso aposento Trinilha todo momento que eu tava quase chorando Estamos comemorando dois anos de casal Para o que daí vier e aprontamos nossa casa Vamos esquentar a brasa até quando Deus quiser Baby é uma mulher de grande comportamento E se Lucas for ciumento também não tá demonstrando Estamos comemorando um ano de casal Foi até nosso local e papai foi pra vacarinho E você como companhia me convidou Afinal, foi lá dentro do curral que achou um argumento Disse a papai eu sustento E eu e papai gargalhando Estamos comemorando Vamos de gargalhar E eu e papai gargalhando takia igreja Um abra con session pay you A CIDADE NO BRASIL